Olá, Congresso Nacional aprovou o crédito suplementar de 248 bilhões e 900 milhões de reais para que o governo possa pagar despesas correntes. Nós vamos conversar sobre o assunto com o presidente da Comissão Mista de Orçamento, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. Seja bem-vindo, senador. Pois não é nada, às ordens, é um prazer estar aqui. Senador, qual a importância da aprovação desse crédito suplementar para o governo e para o país? É um crédito importantíssimo, porque se ele não fosse aprovado, ficaria o governo sem condições de realizar as despesas com o pagamento de ações tão importantes como aposentadoria e pensões do INSS, o Bolsa Família, o benefício de prestação continuada. Olha a importância disso. Quem recebe o BPC, o benefício de prestação continuada, são aquelas pessoas que têm deficiências físicas ou mentais, ou aqueles velhinhos acima de 65 anos de idade que não tem como prover o seu sustento, quer dizer, os pobres, os miseráveis. E, além disso, também, para recursos para o plano safra. Você imagine que o país entraria num caos se nós não tivéssemos aprovado esse PLN. E você acompanhou? Você viu as indas e vindas, as reivindicações, as negociações? E é evidente que nós fizemos todos da comissão, junto com os líderes partidários, com o presidente do Senado, Davi Alcolumbo, com o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, com o ministro da Casa Civil, a líder do governo no Congresso, a Joyce Hasselman, o líder aqui no Senado, o Fernando Bizerra. Então, tudo isso foi um trabalho de muitas mãos, que até ontem culminou com a aprovação, uma coisa inédita nesta Casa, que eu estou aqui há 20 anos, de ser votado esse crédito por unanimidade. Ou seja, eu fiquei emocionado quando eu vi o painel, 450 deputados votantes, todos sim. Não teve nenhum não, nenhuma abstenção nem nada. 61 senadores votantes, 61 votos sim. Eu nunca vi isso acontecer aqui no Congresso. Então, foi um momento importante e nós estamos hoje aqui com a sensação, assim, boa, gostosa, de que fizemos uma coisa útil para o nosso país. Senador, quando o senhor esteve aqui da última vez, no início de abril, o senhor disse que a votação desse crédito suplementar não deveria ser motivo de preocupação. Estava tranquilo, que ia aprovar, que ia ser rápido, que a gente... e foi assim, nos 45 do segundo tempo, né? Não chegou aí para a prorrogação, mas foi ali no prazo final. Qual a avaliação que o senhor faz desse processo? Todos tinham a compreensão, e daí a unanimidade da votação, de que esse crédito era imprescindível, era necessário e que jamais seria uma situação que pudesse acontecer. Inimaginável como é que nós iríamos justificar nos nossos estados que a pessoa que recebe o Bolsa Família não ia receber o Bolsa Família porque nós não tínhamos votado aqui no Congresso. Uma pessoa que tem uma deficiência física ia deixar de receber o seu benefício porque nós não tínhamos votado. Na reunião que eu fiz com os parlamentares, eu disse exatamente isso. Eu digo, imaginemos nós chegando nos aeroportos do nosso estado e encontrando uma fila de 50 cadeirantes, dizendo, senador, senador, deputado, nós estamos aqui sem ter o que comer porque vocês não votaram com a justificativa de não votar. Então, eu sempre acreditei que a importância desse PLN era tão grande que nenhum parlamentar teria coragem de votar contra. Agora, é evidente que tudo isso faz parte, teve negociações, reivindicações e coisas absolutamente republicanas e necessárias. Então, houve uma reivindicação de vários líderes, inclusive da oposição, que fosse liberado o recurso de um bilhão para as universidades. Que fosse liberado o recurso... Os recursos que foram contingenciados da educação, né? Que tinham sido contingenciados da educação. E o governo se comprometeu a liberar esse descontingente... Se comprometeu a descontingenciar. Recursos de um bilhão de reais por minha casa, minha vida. Olha que reivindicação mais justa. Um programa tão importante que está fazendo habitações populares, está paralisado e agora vai ter um bilhão de reais. 550 milhões de reais para dar continuidade às obras de transposição do Rio São Francisco. Obra tão importante para levar água para o Nordeste. Então, é isso que o parlamento faz. Parlamenta, negocia, conversa. Ainda teve 330 milhões, né? Tem assisto, tem a diastro, vai, tem hora que está mais distante, tem hora que está mais perto. Mas, havia o entendimento de que, no final de tudo, nós tínhamos que aprovar. Ou seja, as reivindicações foram feitas, o governo foi sensível, negociou, aceitou. Ah, estão querendo 5 milhões para a universidade. Não é possível 5 milhões, mas podemos dar 1 milhão, 1 bilhão e vamos nos comprometer de estudar o restante. E aí, é assim que se faz nos parlamentos. Então, acho que nós demos um bom exemplo de como é que o parlamento deve funcionar. Negocia e faz política, né? Exato. Foram 330 milhões de reais para bolsas de estudo do CNPq também, né, senador? É tão importante. Você imagine um cientista ou uma pessoa que esteja fazendo pós-graduação, como já aconteceu comigo, quando fiz pós-graduação, eu tinha bolsa do CNPq. E aí, você vai dizer de uma hora para outra que o dinheiro foi contingenciado e que a pessoa que está recebendo aquela bolsa vai deixar de receber. E ele vai viver de quê? Chega no final do mês, como é que ele vai pagar o aluguel dele? Como é que ele vai sobreviver? E é evidente que isso daí é uma coisa séria, importante. E essas negociações levaram o governo a fazer o atendimento. O senhor disse na tribuna do Congresso, em defesa do crédito suplementar, que não era uma questão de dinheiro, que era uma questão orçamentária. Como é que é isso? Bom, eu acho que, respondendo aqui a pergunta que você tinha me feito anteriormente, que o que mais travou essa votação, o que mais dificultou, foi a falta de entendimento do projeto. Por que, Renata? Porque foi a primeira vez na história do Brasil, depois do advento da Constituição de 88, que nós quebramos a assim chamada regra de ouro. Que regra de ouro é essa? A nossa Constituição, no seu artigo 167, diz o seguinte, que o país só pode se endividar, só pode contrair dívidas para fazer frente a despesas de capital, ou seja, a investimento. Que o país não pode fazer dívidas para bancar despesas correntes. E a aposentadoria do INSS, pensão do INSS, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, são despesas correntes, são despesas de custeio e não de investimento. Então, pela primeira vez, nós estamos quebrando essa regra. Então, é uma coisa muito grave. Esse artigo da Constituição, ele é educativo, ele é pedagógico. O que é que ele quer dizer? É o que a gente faz na prática. Eu vou ao banco, alguém vai ao banco, quer empreender, toma um dinheiro emprestado ao banco, para quê? Para fazer uma atividade produtiva. Que aquela atividade vai gerar riqueza, vai gerar um lucro e com este lucro ele vai e paga o banco. Não é aconselhável você ir ao banco para fazer despesas pessoais. Para pagar o aluguel da sua casa, para pagar a conta de luz, para pagar a conta de saúde, ou para você fazer uma festa. Por quê? Porque aquilo ali não vai gerar riqueza para você pagar o banco. Então, é isso que a Constituição quer. Ou seja, que o país só possa se endividar para fazer face à despesa de capital e não à despesa corrente. E aí, teve uma grande dificuldade que foi isso que atrapalhou. Que é a distinção que a gente tem que fazer do que é o orçamento e do que é o financeiro. Ou seja, o que é o orçamentário e o que é o financeiro. Porque o governo pediu de orçamento 248,9. Mas isso não quer dizer que o governo vá captar no mercado 248,9 bilhões, não. Mas mesmo que o governo tivesse o dinheiro, que não precisasse captar no mercado, ele não poderia pagar essas despesas. Por quê? Porque não tinha previsão orçamentária. Então, ele só pode pagar se tiver uma autorização legislativa. Qualquer despesa que o governo venha a fazer, ele só pode fazer se tiver autorizado pelo Congresso Nacional. E o orçamento nosso que nós temos esse ano, que foi feito ano passado, ele veio faltando 248,9 bilhões de reais. Então, nós teríamos que autorizar o governo de dar ao governo esse crédito de 248,9 bilhões. Para quê? Para o orçamento ficar zerado. Porque ele veio faltando essa parte. Então, por exemplo, o BPC das pessoas deficientes. Teve orçamento. Foi pago janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Junho, já não teria dinheiro para pagar. Quer dizer, já não teria orçamento para pagar. Porque mesmo que o governo esteja com dinheiro, ele não pode gastar se não tiver autorização legislativa. Fazendo aqui uma explicação bem simples. O prefeito vai comprar um carro. Esse carro custa 100 mil reais. O prefeito está com dinheiro no cofre. Mas ele só tem autorização dos vereadores, autorização legislativa de 50 mil. Ah, mas eu tenho dinheiro, vou comprar carro. Não, não pode. Ele só pode comprar se mandar um projeto de lei para a Câmara, para a Câmara de Vereadores, e a Câmara autorizar mais 50. Quer dizer, aqui não entra dinheiro nenhum, que o dinheiro o prefeito já tem. Mas precisa autorização legislativa para poder concretizar o ato. Senador, e por que essa despesa não estava contemplada no orçamento de 2019? Por causa dos déficits crescentes que o Brasil está tendo. Nós estamos numa situação fiscal ridícula. Nunca o Brasil, ao longo de toda a sua história, se encontrou numa situação financeira de desequilíbrio fiscal tão grave quanto nós estamos agora. Nós tivemos déficit primário, ou seja, as despesas maiores do que as receitas, em 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e agora 2019. É o sexto ano consecutivo que nós estamos gastando mais do que arrecadamos. Conclusão, nós temos uma dívida astronômica de mais de 5 trilhões de reais. Pagamos mais de 400 bilhões de reais de juros por ano. O que é pior? Não pagamos. Só estamos rolando. Então, nem estamos pagando as dívidas, os juros, nem estamos amortizando a dívida. E o que é mais grave? Ainda estamos fazendo mais dívidas. Então, significa que a dívida brasileira está crescendo numa progressão geométrica. Daí um outro problema que nós podemos tratar posteriormente, em outra oportunidade, que é a questão da reforma da Previdência, que está crescendo o déficit a todo ano. Então, se nós não tivermos uma providência rápida para estancar essas dívidas que nós estamos fazendo, vai chegar a um ponto que o Brasil vai ficar insolvente. E não é a primeira vez que isso ocorre na história da humanidade. E aí nós temos que agir com toda a responsabilidade, saber que temos que ter esse entendimento para tirar o país desse buraco que nós estamos vivendo no momento. Senador, muito obrigada pela entrevista. A gente conversou com o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, presidente da Comissão Mista de Orçamento. Se você quiser rever este programa ou assistir a outros da TV Senado, vai no nosso site, senado.leg.br.tv ou ao canal da TV Senado no YouTube. Se você quiser mandar uma crítica ou sugestão, liga para a gente. O telefone é 0800-612211 e a ligação é gratuita. Obrigada pela atenção e até a próxima.